O menino tem o povo Pague Dá uns tapões nele, moça Dá uns tapões nele Vai, dá uns tapões nele Ô menino, para Mano, é sua mãe É sua mãe Seu feio, seu feio Hum, para você também Senta aí, menino, seu moleque Sua mãe, é sua mãe caramba Que merda, meu Hum, para você também Hum, para lá, mãe Mãe, é sua mãe Nossa Mãe, é sua mãe Obrigado por assistir.